E tradição Bom dia, está começando o Orgulho de Ser Lusa 10 horas da manhã Pra você aqui nesse domingão Domingão de sol, domingão de muita festa Na comunidade gebelinense Todo mundo pra comunidade gebelinense Vamos mostrar aqui Tudo o que aconteceu durante toda a semana No nosso Orgulho de Ser Lusa Aconteceu um desastre no Caniné A Lusa perdeu mais uma, desta vez para o Joinville Por 2 a 1 no início do retorno Do campeonato paulista Você vai acompanhar aqui os melhores lances Os melhores momentos E lamentavelmente mais uma derrota da portuguesa Que agora na próxima terça-feira Enfrenta o Santa Cruz no Mudão do Arruda No estádio José do Henrique Maciel Lá no Recife, na sequência da Série B Lembrando que faltam 9 vitórias Para a portuguesa escapar da Série C Do campeonato brasileiro Pelo menos permanecer na Série B E aí depois de um outro ano Um novo planejamento E aí disputar um campeonato melhor Do que foi esse ano na Série B Para a portuguesa no campeonato brasileiro 94 anos da portuguesa Foi fundada em 14 de agosto de 1920 E foi comemorado aí o banquete de aniversário Da portuguesa Não poderia ser diferente O presidente da portuguesa falando aqui conosco Inclusive participando também do nosso orgulho de ser lusa Bom, vou mostrar para você também A Casa do Minho O almoço tradicional da Casa do Minho E a participação do rancho folclórico Da Casa do Minho também Lá na Casa do Minho Tudo isso aqui do nosso orgulho de ser lusa para você Que é o nosso convidado especial Deixa eu agradecer aqui o apoio cultural Da Rede Trevo de Estacionamentos Mais de 100 pontos em toda a grande São Paulo Rede Trevo de Estacionamentos 3106-1456 Trevo Estacionamentos Vamos então a um rápido intervalo Um rápido apoio cultural E nós voltamos já já para mostrar tudo o que aconteceu No aniversário da portuguesa 94 a 2 E também no desastre da derrota da portuguesa Para Joinville 2 a 1 Rata da Tá E a gente volta já já Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes confecciona agasalos de tectel e PA Bordados ou em silk Para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros Trabalha também com estamparia em geral A Contes tem fabricação própria E por isso oferece produtos com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser, 1134, bairro do Brás em São Paulo Material esportivo é na Contes A marca do esporte Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio da Portuguesa São 32 tipos de saladas 16 tipos de carne E a melhor picanha do Brasil É na Churrascaria Marginal Grill Ao lado do estádio da Portuguesa Churrascaria Marginal Grill 3227-6984 É o telefone da Churrascaria Marginal Grill Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho Anote os nossos endereços São 4 lojas da Rua Bresser, no Brás 1.091 a Sacaria Leão 1.081 a Sacaria Benfica 1.084 a Estilo Pano 1.353 a Testil Neves Vendemos mais barato porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flarelas Panificadora Nova Rio Douro São 6 casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa na porta Um abração mané da Rio Douro Que essa daí nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca, nem importa Tem 24 horas abertas para você com pizza Tem um lindo richô para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim, tudo para você na Nova Rio Douro 24 horas para você Panificadora Nova Rio Douro 6 endereços, hein Essa é a do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Programa Augusto Selusa Canindé Campeonato Brasileiro da Série B Português de Joinville Faz a abertura aí do segundo turno Do Campeonato Brasileiro da Série B A Lusa que vem de uma vitória importantíssima Pelo placar de 2x1 E hoje tem a sua segunda vitória aqui No Canindé Para seguir firme e forte No Campeonato Brasileiro da Série B Mas antes Vamos acompanhar a chegada do torcedor Você vai acompanhar junto com a gente Aqui hoje Como é que é Ante-jogo a chegada do torcedor No Canindé Para esse jogo tão importante Aí da portuguesa Que faz o primeiro jogo do segundo turno Aqui no Canindé com Joinville Bom Estamos aí Você está acompanhando aí A chegada do torcedor Está o Manuel das Joias aí Está a Cláudia Está o Alberto Taxista Toda a rapaziada Se preparando Comendo um bacalhau Para antes do jogo Se preparar bem aí Para esse grande jogo Hoje aqui no Canindé Portuguesa e Joinville Você está acompanhando aí Seu Iaúca Está acompanhando Seu Lourenço Está acompanhando O Manuel da Rio Douro Grande abraço aí O Manuel da Rio Douro Aí também junto Todos aí Da Lusitana Jair O Manuel da Rio Douro Está o Alberto Taxista Está o Carlos Bende Toda essa rapaziada Seu Luiz Iaúca Um grande abraço Para o Seu Luiz Iaúca Que você já acompanhou Ele aí no Banquete da Portuguesa Vai acompanhar daqui a pouco No Banquete da Portuguesa E acompanhando também aí Essa chegada Desses torcedores Antes do jogo Portuguesa e Joinville Que você vai acompanhar Os melhores momentos Os gols E o lance Dessa rapaziada Aqui no programa Orgulho de Seu Luiz Bom, está acompanhando aí Estamos aí Na Sué Quando está reunido Toda essa rapaziada Seu Lourenço Está todos aí Aí junto Esperando aí O momento sagrado Aquele momento A participação Do torcedor Aí no jogo Da Portuguesa Que hoje Torcedor não tem comparecido Dois últimos jogos Só Seiscentos e poucos Torcedores Seiscentos torcedores Não chegando a mil É muito pouco Para uma camisa Tão grande Um time tão grande Que representa O futebol brasileiro Que representa O futebol mundial Essa luz é veneno E o torcedor Não tem comparecido Em grande força No Canindé Mas hoje Você acompanhou aí Toda essa rapaziada Aí antes do jogo Essa rapaziada Que vem torcer Por a luz Um grande abraço Para o Daniel Da Luzitana Jóia Um grande abraço A Cláudia Barroso Alberto Taxista Seu Daniel da Rio Douro Um grande abraço Para todos vocês Colaborando junto Aqui com o programa Orgulho de Celusa Seu Luiz e a Uca E todos vocês Que apareceram Nas imagens Aqui no programa Orgulho de Celusa Bom Vamos acompanhar Na narração E na emoção Do Paulo Soldado Os melhores momentos De Portuguesa E Joinville Aqui no programa Orgulho de Celusa Balandias tocou na bola Meteu uma res Volta com o Diogo Rafael Pérez Rafa Pérez domina Vai Rafa Pérez Domingo tocou Meteu um ataque Para Gabriel Xavier Contou com o Balandias Balandias domina Jalminha pediu Abre com o Alemão Alemão recebe Vem aqui esquerda Jalminha pede aqui Passou o Geomota também Ele cortou o Blandias Jocinei se apresentou Domino Cinei Roda com o Domingo É uma Blandias Ele vem na esquerda Metou com o Zabruno Bruno domina Mete na bola Chama lá de esquerda Vem para Jocinei Agora o Jocinei Roda com o Bajão Mota Vai com o Geomota Vai levantar na área Levantou para você Gabriel Xavier Passou na bola Passou por todo mundo Foi muita força Gabriel Xavier Vai fora Levita Sai de prende O Mila Carrega a luz Vai cruzou o Gabriel Levantou Nada para o Alemão Maribas subiu Gol e não subiu Com a toa dele Vem para o Geomota Trabalhou vendo bem Para o Jocinei Trava a zaga Tira Faz dois O time do João e Vire Rebrigando ali O Washington O Washington Decolheu Meteu no meio Vai com o Júnior Vai no meio Trabalha na esquerda Com o Naldo Virou para o Rogério Da esquerda Esse é o Rogério do Mila Cadê o Rogério É o Rogério da portuguesa Vai levantar Levantou Subiu Já é o Cruel Ele é Cruel Ele é Cruel Gol O João e Vire É gol É gol É gol Todo mundo gritou É gol É gol Já é o Cruel Todo mundo sabe A carreira desse cara A vida inteira Ele fazendo o gol Assim de cabeça Passou pela portuguesa Fez assim lá em Jundiaí Também Último minuto Para o português Onde ele foi Ele faz gol desse jeito Mania que o jogador brasileiro Tem de marcar a bola Esquece a bola Vai no cara Sabe que o cara É perigoso Vai no cara Esquece a bola Interrompe a passagem Do cara Tromba com ele Faz alguma coisa Não deixa o cara passar Segunda no calção Sei lá Faz alguma coisa Mais com o cara Esquece a bola Mas não Zagueiro brasileiro Vai marcar a bola É impressionante Assim como Alemanha foi a mesma coisa Marcar a bola Tomar no vareio Aí vem Jominha Jomota Intervalo de jogo Portuguesa Portuguesa Pede pelo placar De 1x0 Para o Joinville Vamos ver O que falam Os jogadores Nesse intervalo Do primeiro tempo De portuguesa E Joinville Aqui no programa Os gols de Celusa A gente sabia É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol Butuguesa Então home o que fazia a 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 94 anos da portuguesa 94 anos de portuguesa com muita glória e alegria e o programa agradece muito essa comunidade deixo um grande abraço a todos vocês que acompanham o programa e muito obrigado mesmo a você da colônia a você da comunidade portuguesa a você do redivo clórico de todas as padarias de todos que sempre está junto com a gente aqui no programa álcool de celulis bom vamos ver a festa daqui a pouco a gente volta para falar mais aqui dessa grande festa aqui no salão nobre da portuguesa são 94 anos de glória e muita alegria da portuguesa vamos acompanhar tudo o que aconteceu 94 anos de portuguesa o vice social fala dessa festa e mais esse ano de aniversário da portuguesa é graças a deus mais um ano de glória para esse clube que nós tanto amamos ele é vamos superar todas as dificuldades que estamos tendo e graças a deus hoje é dia da gente comemorar é festa é tudo de bom e do melhor que temos passado hoje uma noite maravilhosa sem permitir fala um pouquinho da adega aproveitar aqui está sendo um sucesso agora em 2014 essa adega sempre a casa cheia a adega graças a deus mirando você sabe você está sempre junto com a gente as adegas graças a deus a gente está aumentando um pouco mais o público que vinha no passado é cativando aqueles que deixaram de vir alguns anos atrás e graças a deus você vê uma média de 350 a 400 a última hora de quase 500 pessoas e graças a deus a gente vai trabalhando cada vez mais para querer mais mais louros a lusa e vamos para frente vamos para frente que atrás vem gente para dar mal com esse lusa agradeço a você pelo trabalho parabéns por o que você vem fazendo aí nessa lusa veneno 94 anos obrigado Miranda eu que te agradeço por tudo isso que você fez com a gente está fazendo e espero que você continue muito muitos e muitos anos com a gente obrigado Miranda 94 anos em português está aqui hoje o presidente seu Elidio Lico para falar um pouquinho aqui no programa Rússia Rosa dessa linda história dessa portuguesa que hoje representa a cultura portuguesa que representa a comunidade portuguesa aqui no Brasil boa noite boa noitão bom dia né realmente é um prazer estar aqui conosco estamos aqui trazendo mais um aniversário da portuguesa e que Deus me ajude a minha diretoria a minha diretoria para que possamos festejar muitos e muitos anos entendeu e dependendo de mim eu vou só a luz como se diz aí na na vida marinança não faz bom marinheiro entendeu então é mais um desafio é um desafio difícil devido a situação que eu encontrei com ele nós vamos em frente com todos com a ajuda de todos da minha diretoria do meu amigo e dos homens da portuguesa entendeu mas hoje é festa é temos que falar mais de festa estou muito contente está bonito aqui o pessoal está abrindo a gente fez aqui no salão porque até porque se fosse feito lá na cidade eu tinha uma despesa de de 100 mil reais e hoje eu não estou para gastar dinheiro e aqui a festa vai ser alto suficiente entendeu então por tudo isso que eu estou fazendo aqui no salão dobro mas eu vejo que também está muito bonito entendeu então naturalmente selecionamos comida entendeu porque não é tão grande quanto lá então é isso aí melhor dia estou feliz mais um ano da portuguesa e hoje é festa vamos falar só em festa é isso bom obrigado e o que o povo da portuguesa da comunidade pode esperar nessa portuguesa nesses três anos nesses dois anos e pouco que falta do seu mandato aí Mirandinho acontece que às vezes você não tem projeto nós temos projetos Mirandinho mas você sabe o projeto todo projeto é dinheiro nós temos projetos para ver dinheiro eu estou com 108 meses de mandato então ainda as coisas não 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 mas eu estou aí trabalhando bastante já assinei um contrato do que ele está falando do que mas é um contrato muito bom e futuramente vamos fazer muitas coisas boas para a portuguesa muito obrigado por estar aqui junto com a gente do programa com a portuguesa espero que o senhor atinja seus objetivos na sua gestão agora e que a saluza continue representando com muito orgulho a comunidade portuguesa que hoje é muito grande e muito forte aqui no Brasil e tem esse nome que é grandioso no meio do futebol e em qualquer situação a portuguesa hoje é muito grandioso esse nome portuguesa parabéns e espero que sua diretoria corresponda àquilo que o senhor deseja obrigado obrigada 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 e diga a vontade do programa do futebol do futebol 94 anos portuguesa e está aqui o Rodrigo Fábio que fez parte dessa história como jogador foi o líder do clube ajudou muito esse clube e hoje está me ajudando de outra forma mas é bom ter você aqui no programa do futebol e fala desses 94 anos primeiro que é um prazer estar aqui hoje poder colaborar com a portuguesa com o presidente com o seu líder trabalhar com com pessoas que estão me ensinando muito no futebol como 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 Fernando Barril que então me trouxeram para a portuguesa junto com o seu líder então assim é muito orgulhoso da minha parte é muito orgulho fazer parte dessa história né eu sei que é um leãozinho de areia minha passagem pelo que representa o nome Associação Português dos Esportes mas é um prazer imenso fazer parte disso e hoje com a gratidão que eu tenho com a portuguesa poder ajudar de outra forma pra mim é muito bom agora Rodrigo como é que você vê o futebol brasileiro hoje? praticamente os craques já acabou não tem mais craques futebol brasileiro nem na Série A na Série B o que fazer pra voltar aquele futebol os craques que a gente tinha até 2012 na sua época tinha grandes jogadores pra revestir e ter qualidade né técnica pra revestir a cabeça do time do futebol brasileiro como é que você vê o brasileiro hoje? como é que você resume tudo isso? bom o futebol ele mudou né hoje ele tá muito mais como prioridade a velocidade e a força física né mas eu acho que tem saída ainda você conseguir trabalhar bem na categoria de base ter prioridade pra parte técnica nas categorias de base automaticamente o jogador vai chegar com essa característica no profissional eu acho que tem uma saída ainda eu acho que a gente vai ter que lutar muito porque o futebol hoje em si ele mudou pra velocidade com a força hoje tá muito difícil você revelar um jogador como o Conso por exemplo que é um jogador acima da média mas hoje tá sofrendo com esse futebol atual ele com toda a qualidade que tem os líderes hoje ele sofre pra poder jogar bem em alto nível mas eu acho que tem saída ainda eu tô conseguindo trabalhar a parte técnica dos jogadores na categoria de base robô organizado todo mundo? bom? é tipo robô organizado todo mundo fazer a mesma coisa? não é que na verdade mudou mesmo hoje em dia o jogador se ele não tiver a força física e a velocidade ele fica um passo atrás dos outros né então devagarinho se a gente conseguir na categoria de base colocar em prática essa velocidade com uma parte boa técnica o jogador que tem técnica você tá prioridade pra ele eu acho que você consegue devagar mudar a portuguesa é um grande revelador de atleta mas nenhum jogador da portuguesa consegue fazer o nome da portuguesa você tá fazendo alguma coisa pra mudar que é a maneira mais barata de chegar um profissional na portuguesa? bom primeiro que a portuguesa sempre sobreviveu por causa dos jogadores rebelados da portuguesa eu sou de uma época na portuguesa que a portuguesa colocava um ou outro jogadores na seleção por ano isso é um sonho nosso chegando agora na portuguesa nessa situação que tá de fazer com que isso vire realidade de novo então você tem que trabalhar seriamente com honestidade em pró do clube e dar valor pra essa molecada que tá surgindo então assim eu acho que você só consegue revelar se você tem uma estrutura boa no profissional pra você trazer um jogador pro profissional tem que ter pelo menos uma estrutura uma espinha dorsal montada com jogadores experientes e de qualidade e aí você enxerta com os jogadores de base que aí eles vão sobressair e é isso que a gente pensa esse ano ainda a gente vai lidar com as contratações que foram feitas a partir do começo do ano mas a ideia principal pra gente pensar a partir de hoje e pra botar em prática o ano que vem é isso trazer jogadores realmente de muita qualidade de muita técnica e pra lançar esses jogadores da categoria de base e pra eles terem uma estrutura melhor e é o que eu falei pro senhor Lídio quando ele me convidou fez o convite pra eu trabalhar com ele na portuguesa pro senhor Lídio eu vou e isso que o senhor deixa eu trabalhar com os jogadores de categoria de base que eu acho que é o futuro da portuguesa e é a única saída 94 anos portuguesa tá aqui o preço do presidente da portuguesa do Beto falar da sua portuguesa esses 94 anos da sua história Beto é realmente é uma história de glória de muita felicidade algumas decepções faz parte do futebol né o momento atual que passamos não é um bom momento mas nós temos mais 94 anos pra fazer uma portuguesa melhor vamos fazer pra fazer uma portuguesa alta no futebol hoje um fraco jogador que tem no mercado brasileiro não só na portuguesa mas o futebol brasileiro hoje tá muito baixo acima daquele jogador que precisa vestir uma camisa numa portuguesa o que fazer pra fazer um bom time? na atual situação do mercado dos últimos anos a questão é financeira o clube que tem mais recursos consegue montar melhores elencos pagando o melhor de salário aos seus atletas pagando em dia infelizmente com o término do clube dos 13 né hoje a divisão da renda pela TV é muito irregular né a portuguesa hoje se estivesse na série A por esse lapso aí que aconteceu dela ter caído mas se ela estivesse na série A ela receberia uma das menores copas entre os 20 então como você pode concorrer com o Corinthians com o Flamengo com o Santos com o São Paulo com o Palmeiras a gente vai receber 5, 6 vezes mais é impossível a questão é mais ou menos essa vem o segundo turno aí muitas mudanças saíram 2 jogadores voltaram em 12 o que fazer Beto? pra manter essa portuguesa pelo menos na série B por 2015 tentar voltar na série A não, manter nós não manter ela vai ficar na série B vamos tentar ainda existe a chance e quanto a chance nós temos que lutar pra subir é... confiamos no Silas o trabalho dele é bom o time começou a tomar corpo nesse último jogo contra o Vila Nova já vimos ganhamos lá de 2 a 1 eu tenho confiança plena que nós vamos subir obrigado parabéns por você fazer parte dessa história de 94 anos da portuguesa muito obrigado um abraço a todos nossa informática graçaos A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos a lutar por campeões Vamos a lutar por campeões Vamos a lutar por campeões Vamos a lutar por campeões Vitória é a certeza da sua força e tradição Enganjo a fortaleza da nossa gente de campeão Vitória é a certeza da sua força e tradição Enganjo a fortaleza da nossa gente de campeão Vamos a lutar por campeões Ambiguar os nossos corações Vitória é a certeza da sua força e tradição Enganjo a fortaleza da nossa gente de campeão Vitória é a certeza da sua força e tradição Enganjo a fortaleza da nossa gente de campeão Vitória é a certeza da sua força e tradição Vitória é a certeza da sua força e tradição O meu amor, o sol, o sol, o sol O que é isso? 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 Eu e o Palmeiras e eu também São Paulo Clube, tem festa de Jadolinense, então você só ligar para os seus amigos, convidar a sua família e você se dirigir a uma casa portuguesa, com certeza que hoje tem mais festa na comunidade, a comunidade sempre andando festa, sempre muita alegria nessa festa da comunidade portuguesa e daqui a pouco você vai acompanhar aqui a apresentação do Rampo Clórico da Casa do Minho, a tocata da Casa do Minho e todos que compareceram aqui hoje na Casa do Minho, você está vendo agora, aí você pode ver e rever através da internet ou senão do site www.luza.tv.br, você acompanha toda a programação aí que a gente já gravou aqui no programa Clube de Segura, são 134 programas, são mais de 5 mil horas de gravação, com alegria, com muito amor, com muita paz, aí a Ana, daqui a pouco está o Edu aí também, está toda a rapaziada, o Edu veio ali no hotel, sempre junto, então são mais de mil horas de gravação aí dessa comunidade maravilhosa, a comunidade da Luz Brasileira Brasileira, deixa um abraço também para todo o povo de Portugal, muita gente lá que acompanha o programa Clube de Segura, ver e rever, Dona Rita está aí, né Dona Rita, a vovó, cuidando da netinha, com a minha do Marcos, grande abraço para vocês aí, essa grande família, essa família Sacaria Leão, que sempre faz um papo aqui, mas a Maria do Carmo, aí com a Dona Rita, está aí toda, o pessoal daqui a pouco está todos dançando aqui, né, aqui no programa Clube de Segura, eu quero deixar um abraço especial para todos vocês de Portugal, lembrando que o país de Portugal, parte dele acompanha o programa Clube de Segura através da internet, deixar um grande abraço, por quê? Porque eles vêem e não vêem amigos aqui, porque todos que comparecem na festa, a gente coloca o rostinho dele aqui, do cozinheiro, ao presidente, do faxineiro, da pessoa da limpeza, todos, a gente coloca aqui no programa Orgulho de Segura. Bom, um grande abraço a todos vocês que compareceram hoje aqui na Casa do Minho e nós vamos voltar aos estudos, está aí o Edu, Edu da LM Hotel, grande abraço Clube de Segura, está aí o presidente aí da Ilha da Madeira, o senhor José Beuticu e mais uma vez o pessoal aí da cozinha que prepara tudo isso para você. Bom, está o Zé Correia, está o Jefferson, um grande abraço para todos vocês aí, mais uma vez aqui no programa Orgulho de Segura. Bom, agora vamos acompanhar, vamos voltar aos estudos com Paulo Sodato e em seguida vamos acompanhar a apresentação do rosto clórico da Casa do Minho aqui no programa Orgulho de Serluza. Olha, tem casa do... hoje tem Gebelinense, hein? Gebelinense e Arouca São Paulo Clube. Aí o tradicional almoço da Casa do Minho, mostrado aqui no nosso orgulho de Serluza. Daqui a pouquinho todo mundo para a comunidade de Gebelinense, hein? Agora vamos mostrar a participação do rancho folclórico na Casa do Minho. Sempre tem a participação do rancho folclórico e você acompanha tudo isso na íntegra aqui no nosso orgulho de Serluza. Vai viajar? Procure a Numatur Turismo. Numatur Turismo tem viagens internacionais a preços promocionais. Numatur Turismo. Anote o telefone no ABC 4994-4000 ou em São Paulo 2901-6600. Eu disse Numatur Turismo. Laticírios GG. Ah, Laticínio GG tem o pantalate da GG, o achocolatado que demais da GG. Laticínio GG 20356733. Tem a fábrica que você está vendo aí todo o trabalho, o processo, como é feito o laticínio GG, o leite GG e o pantalate da GG e o achocolatado que demais, que é o sucesso também da GG. Você tem a fábrica em Pardinho, no interior do estado de São Paulo e tem a logística em São Miguel Paulista. Laticínios GG 20356733. Panta Pescas atua no mercado desde 2002. Seu principal objetivo é mostrar aos clientes a experiência na arte da pesca. Para Panta Pescas, pescar é uma arte. hospedagem em pousadas no Rio Araguaia, Xingu, Manaus, Argentina e Uruguai. Para outras informações, 2901-9547-992-691107 ou então pelo e-mail pantapescas.com.br Tradição é tradição. De pai para filho é 35 anos, hein? Olha, fica na rua Joaquim Carvalhares, número 79, na Vila Jacuí, em São Paulo. Anote o telefone 3463-6466. Repetindo, 3463-6466. Falando do novo rumo comércio de produtos alimentícios, são produtos vindos dos mais renomados frigoríficos de norte a sul do Brasil, empresa tradicional, no ramo de transporte, distribuição de carnes com sede e frota própria, há 35 anos no mesmo endereço, proprietários passando de pai para filho. Grande abraço ao José Afonso, ao Marcelo, a Luizana e o Fábio. Gente de pitões da Juntas, da Júnias, hein? Lá no norte de Portugal, conservando a tradição de bem servido. Nova Charmosa Casa de Pães, fica no bairro dos Perdizes, há 23 anos. Tradição é tradição, totalmente reformada. Tem um rixô maravilhoso, um café da manhã fantástico. A noite tradicionalíssima, sopa e pizza para você. Fica fácil. Rua Doutor Homem de Melo, número 626, na esquina da Ministro de Godóia. No telefone da Nova Charmosa Casa de Pães, 3673-6571. Casa do Minho, daqui a pouco é a apresentação do Rádio Flávio da Casa do Minho. Está aqui o senador Marcelo, fazendo as atrações aí. Daqui a pouco mais uma apresentação, né, Marcelo? É bom ter você aqui. Eu te agradeço a presença de vocês aqui na Casa do Minho, mais uma vez. Como ele falou, dentro de alguns instantes a gente vai estar se apresentando. Estou fazendo aqui a seleção das músicas dos guardadores agora. E é isso aí. O dia estava bonito hoje, agora deu uma fechadinha, né? Mas isso aí não atrapalha a festa. Vem você também para a Casa do Minho aqui na próxima vez. Obrigado. Está aqui, ó. Manapá da cantando aqui, ó. E aí, como é que é a dança aqui junto com todo mundo? Uma delícia. Adoro. Sim. Adoro todas as festas, que a gente vem. Olha, ajuda a gente a viver, sabe? Sim, alegria, meu. É ótimo, aqui é ótimo. A turma é boa, o baile é bom e o motivo aqui é muito bom. É fantástica. É aqui, adorçar, participar, é legal. É ótimo, muito bom. Ser para a Casa portuguesa é muita alegria. Muito, muito. A gente hoje está retribuindo o carinho. A gente tem que aproveitar as horas boas. É quando boas a gente se encontra nesses lugares assim. É muito bom. A gente vive mais. Sim, não. Gostou. A gente vê a vida. E a terceira gente tem o grande ozinho. Nossa, com a maravilha. É uma festa maravilhosa. Sempre, sempre, é muito bom. E a pintura é boa demais. Sempre. É muito bom. Então vamos lá, vamos dançar. Vamos lá. É muito bom, tá muito gostoso. Tá bom demais. É uma alegria só, né? Tá, tranquilo, né? Sem dúvida. E a música portuguesa é legal para dançar, né? Opa, sem dúvida. É uma das melhores, né? Então vamos mudar dançando aí. Vai. Vai. É uma das melhores, né? Vai. 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto